Agora, vai contribuir para a nossa mesa, Luciana Genro, do Pessoal. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. Que nós tivemos lá em Porto Alegre. O governador Wellington, a minha colega, sempre colega, hoje senadora, Vanessa Graziottin, Ciro Gomes. E as lideranças da UNE, aqui representadas pela Karina. E quero também saudar a Camila, do Juntos. E a todos vocês, todos os grupos políticos, os movimentos de juventude que estão aqui presentes nessa Bienal. Quero também dar um abraço no meu amigo, companheiro, deputado estadual do Pessoal, Renato Roseno. Agradecendo a presença dele aqui com a gente. Vocês sabem que o Alain Badiou, que é um filósofo francês... Pessoal, a gente havia combinado que as manifestações são depois das falas. Então, a Luciana está no meio da fala dela, ela precisa de concentração para contribuir em alto nível com o nosso debate. Desculpa, Luciana, você pode continuar a sua fala. Guardem essa do Lula para quando eu falar do Lula, tá bom? Eu queria começar falando para vocês... Eu queria começar falando para vocês sobre esse autor francês que escreveu um livrinho. Ele é um autor muito complexo, mas ele escreveu um livrinho chamado Hipótese Comunista. O Alain Badiou. E ele fala nesse livro sobre os fracassos. E ele fala que os fracassos, eles são lições que se incorporam na universalidade positiva da construção de uma nova verdade. E que o projeto de emancipação humana é um processo de verdade que ainda está em curso. E que os fracassos que nós sofremos, as derrotas que nós sofremos nesse processo de luta pela emancipação humana, Se nós soubermos tirar as lições desse processo, se nós soubermos localizar os pontos aonde nós cometemos os erros e as escolhas foram desastrosas, nós podemos fazer desses fracassos universalidades positivas para a construção dessa nova verdade. E eu acho que essa lição é muito importante porque nós estamos num momento muito difícil. Um momento duro para a classe trabalhadora brasileira, para o povo, para as forças progressistas. Porque nós vivemos um momento de fracasso. Um fracasso de uma tentativa política de construção de um governo popular que não conseguiu construir as mudanças necessárias para que pudesse, de fato, fazer com que as estruturas políticas e econômicas do nosso país tivessem mudanças estruturais. Isso é um momento em que um governo golpista, um governo ilegítimo, assume o poder, depois de 13 anos de um governo de forças progressistas, do qual você sabe que nós, do PSOL, fizemos oposição de esquerda e temos críticas profundas a esses 13 anos de governo, mas, inegavelmente, eram forças progressistas que estavam no poder e hoje são forças conservadoras, forças reacionárias, forças sem nenhuma legitimidade popular. Então, é preciso localizar aonde está o erro que propiciou essa situação e que nós vivemos agora. Porque, evidentemente, as forças políticas da direita que se organizaram e, através do impeachment, tomaram diretamente o poder novamente, elas nunca estiveram verdadeiramente alijadas do poder. Elas estavam governando junto com essas forças progressistas. Eu me lembro do primeiro embate que nós tivemos, eu e a Heloísa Helena, com o governo Lula, quando o governo queria obrigá-la a votar a favor do Sarney para a presidência do Senado. Ali nós começamos o nosso enfrentamento, que culminou depois com a reforma da Previdência. Talvez muitos de vocês não conheçam essa história, mas foi já, no primeiro governo do Lula, uma reforma da Previdência que atacou o direito dos servidores públicos e instituiu a cobrança dos aposentados. O que hoje também dá legitimidade para esse discurso falacioso do governo Temer de rombo na Previdência, de que é preciso fazer reformas, tirar direitos, impor perdas e dificuldades ainda maiores para os aposentados. É preciso refletir sobre em que medida essas forças políticas progressistas que governaram o Brasil durante 13 anos deram oxigênio para velhas oligarquias se reestruturarem, se reorganizarem e seguirem tendo poder no nosso país. Como o exemplo do Sarney é o mais evidente de todos eles. É preciso refletir sobre por que essas forças progressistas que governaram durante 13 anos colocaram este que hoje é o presidente legítimo no primeiro posto da linha sucessória da presidente Dilma. Não fomos nós que colocamos, não foi o pessoal. Então é preciso tirar as lições desses processos. É preciso compreender em primeiro lugar, ao meu ver, que não é possível as forças progressistas chegarem ao poder e simplesmente se moldarem às instituições tais quais elas funcionam. Porque à medida em que nós nos moldamos a essas instituições, nós vamos reproduzir os mesmos vícios que a velha direita e os conservadores sempre reproduziram quando estiveram no poder. E a corrupção é um exemplo disso. A Operação Lava Jato, que teve sim momentos de abuso, aliás, abuso no processo penal brasileiro, para quem conhece, é a prática mais corrente. E as revoltas e as rebeliões nos presídios mostraram que ali dentro, para os pobres, para os negros, não existe Estado de Direito, não existe respeito à legalidade, não existe respeito aos direitos humanos. Então não é um problema do Moro, do Dallagnol ou da Lava Jato. É um problema do sistema penal brasileiro, que sempre foi perverso e seletivo, especialmente contra os jovens, pobres e negros, que são a grande massa encarcerada nesses presídios, que são verdadeiras masmorras. Aliás, 40% dos que estão lá não foram sequer julgados. E essa é a maior demonstração de que o Estado de Direito no Brasil não existe para todos. Existe para quem tem recursos financeiros para pagar bons advogados. Aliás, como é o caso da maioria dos acusados no processo da Lava Jato. Então nós precisamos entender que a corrupção é intrínseca a esse modelo capitalista. Portanto, se as forças progressistas chegam ao poder e reproduzem as instituições e mantém o sistema intacto, é inevitável que a corrupção vá se alastrar, como nós estamos vendo agora. Por isso nós precisamos exigir que a Lava Jato vá até o final, doa quem doer, que não seja seletiva, que não pare nos governantes do último governo, que siga e que as delações da Odebrecht, que as delações da Odebrecht venham a público. Porque a morte lamentável e terrível do ministro Teori Zavascki colocou em risco os fatos que estão descritos nessas delações virem à tona. Esperamos que a ministra Carmen Lúcia tenha a grandeza de homologar as delações e fazer com que o povo brasileiro saiba o que ocorreu por trás de todos esses bastidores, não só do governo Lula, não só do governo Dilma, do Temer, do PMDB, do PSDB, do Aécio, de todas as forças políticas que governaram ou já governaram esse país. É preciso ir a fundo. Sem ter ilisões de que o sistema judicial brasileiro vai salvar o Brasil, porque ele não vai. Só quem pode salvar o Brasil é o povo brasileiro, é a mobilização popular, é a juventude que ocupou as escolas, que ocupou as universidades, que esteve em Brasília no dia 29 de novembro. Eu sei que muitos de vocês estiveram lá enfrentando as bombas de gás lacrimogêneo para defender a educação, para lutar contra a PEC do teto, para dizer que nós não vamos aceitar as reformas trabalhistas, que vão destruir a CLT, que vão comprometer o futuro dos trabalhadores, que nós não vamos aceitar essa reforma da Previdência, que vai acabar com a aposentadoria. Essa luta do povo é quem pode salvar o nosso país. Mas é preciso que nós unamos forças, unamos forças para enfrentar essas tentativas de ataque que o Temer e os seus governadores espalhados pelo Brasil estão tentando fazer ao povo. Lá no Rio Grande do Sul, é o governador Sartori atacando o salário, atrasando o salário dos servidores, fechando empresas públicas, privatizando, assim como em vários locais, como o Rio de Janeiro, vai ser essa a tônica da política imposta por Temer, inclusive para renegociar a dívida dos Estados. Nós precisamos resistir, precisamos enfraquecer esse governo. É claro que apoiar os candidatos do governo para a presidência da Câmara e do Senado não ajuda a enfraquecer e a lutar pelo fora Temer. Porque o fora Temer não pode ser apenas uma bandeira vazia. O fora Temer precisa ser uma política concreta de enfraquecimento, de enfrentamento a esse governo. Por isso, a nossa bancada do PSOL lá está debatendo, eu não sou mais deputada, vocês sabem, mas eu acho que seria muito bom que nós pudéssemos unificar, Ciro, em torno da candidatura do PDT, todas as forças políticas na Câmara Federal para poder enfrentar a candidatura do governo. independente desta necessidade, é preciso demarcar um campo político. E é preciso que esse campo seja construído a partir de um programa, a partir de propostas. Nós estamos num momento de negação. A negação desse governo, a negação das reformas. Aliás, no mundo inteiro, nós vimos eclodir movimentos de negação desde a Primavera Árabe, passando por junho de 2013 aqui no Brasil, onde os jovens foram às ruas para dizer que não aceitam esse sistema político, que não aceitam continuar andando em ônibus lotados e pagando uma fortuna, que não aceitam não ter a cidade enquanto um local de circulação para todos e todas. Por isso, essa negação é um primeiro passo. Temos agora nos Estados Unidos a luta contra o Trump e as mulheres deram um exemplo nos Estados Unidos e no mundo inteiro, reunindo milhões numa primavera feminista que nós vimos aqui no Brasil florescendo, onde nós não aceitamos mais o dedo da nossa cara, onde nós não aceitamos mais o machismo, não aceitamos mais a violência, não aceitamos mais a homofobia, a LGBTfobia, o racismo, a discriminação. E essas conquistas que são aqui do Brasil e que são também conquistas dos Estados Unidos, que inclusive já avançou muito mais, não serão destruídas pelo Temer e nem pelo Trump. Nós não vamos permitir, nós temos forças para não permitir que essas conquistas e esses avanços sejam destruídos. Nós precisamos negar e propor, propor mais direitos, propor uma nova política. O tema dessa mesa, a reinvenção da economia, a reinvenção da política. Nós precisamos fazer em que a economia do país não esteja amarrada aos interesses do grande capital, não esteja amarrada aos interesses do capital financeiro, não esteja amarrada aos interesses da acumulação permanente, cada vez maior de lucro, onde inclusive as empresas estão subjugadas e subordinadas aos interesses do capital financeiro, como sócias dessa lógica da especulação e do capital fictício. Por isso, nós precisamos fazer um programa de transição. Um programa que não vai ser um programa diretamente socialista, que precisa ser uma ponte, mas não a pinguela do Temer, a ponte para um novo modelo econômico e político, onde a luta pela igualdade e a luta pela soberania nacional, pela soberania do povo, seja fundamental. E é por isso que eu já defendi lá atrás e volto a defender a necessidade de eleições gerais, eleições diretas. Eu tive a opinião de que a melhor maneira de se enfrentar lá atrás o impeachment não era dizendo fica Dilma simplesmente, porque o povo já não queria mais aquele governo, porque estava e estava atraindo seus próprios compromissos. vocês sabem. Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês sabem que o programa que a Dilma estava implementando... Pessoal, pessoal, as pessoas precisam poder terminar de falar e aí depois a gente se manifesta. É preciso ter respeito. Vaia. Não cabe aqui entre nós. Então, eu queria pedir respeito, aplaudir quem quiser apoiar. Depois vai poder gritar a palavra de ordem com todos os nossos contrapontes, mas as pessoas precisam falar. Vocês sabem. Mesmo os que apoiam o PT sabem que a Dilma no segundo mandato, quando nomeou Joaquim Levy, traiu seus compromissos de companhia. E isso levou, isso levou a uma perda de legitimidade. É preciso aceitar essa realidade. Até para que nós possamos fazer o balanço desse processo e construir algo novo, quem sabe até juntos. Nós precisamos saber que a perda da legitimidade teve a ver com a perda, com o abandono do seu programa. E é por isso que eu defendi lá atrás a necessidade de eleições. Para se enfrentar os golpistas do impeachment, para se enfrentar o Temer, nós poderíamos ter feito uma grande campanha por diretas naquele momento. Onde havia uma disposição, inclusive esses setores que saíram às ruas puxados pela direita, poderiam estar conosco, porque esta classe média já esteve com o PT. A classe média foi a primeira que se deslocou para apoiar o PT antes mesmo do povo mais pobre perceber a necessidade de eleger um presidente da República da classe trabalhadora. Portanto, é necessário que nós possamos atrair essa classe média que está sim embotada pela Rede Globo, mas também embotada por uma realidade que é o envolvimento de muitas lideranças nos processos de corrupção. E, portanto, é preciso que a luta contra a corrupção seja parte da nossa luta. Nós não podemos deixar essa bandeira para a direita para que eles façam como fizeram com o Getúlio. Nós podemos carregar essa bandeira como uma bandeira anticapitalista se ela estiver inserida num programa mais profundo de reformas estruturais, da economia, onde nós possamos dizer não a esse modelo econômico que subjuga o país a pagamento de altas taxas de juros, porque todo esforço econômico que o Temer quer fazer agora com cortes e com recessão é para pagar os juros da dívida. Esse é o grande problema do país e é essa lógica que é preciso mudar. Mas, sendo o país com a taxa de juros mais alta do planeta, nós não vamos mudar essa realidade. Por isso, é preciso, sim, uma nova política econômica que não esteja assentada no tripé macroeconômico neoliberal como vem sendo desde o Fernando Henrique Cardoso ou desde o Collor. É preciso mudar esse tripé. O tripé precisa ser o desenvolvimento econômico, precisa ser a soberania do povo, a mobilização do povo precisa garantir essa mudança estrutural. E, para isso, nós precisamos muito de vocês, da juventude mobilizada, para construir essa unidade que, ao meu ver, não pode ser uma unidade para repetir o velho. É claro que o Lula tem todo o direito de ser candidato e eu espero que ele possa ser se ele quiser. Mas eu não acho que nós vamos reinventar a esquerda repetindo o passado. Nós precisamos construir o novo e a construção do novo passa por aqui, passa pela juventude, passa pela mobilização, passa pela ocupação das escolas, passa pela luta do sem terra, do sem teto, do MTST, do MST, da UNE, da UBS, dos sindicatos, dos movimentos de base, de todos aqueles que estão dispostos a enfrentar esse modelo econômico e a dizer fora Temer, nós queremos um país para a maioria, nós queremos uma democracia real, não esse simulacro que nós temos aqui. E quando se vive um momento como esse, a melhor maneira de se retomar a luta e de se garantir a legitimidade é chamando o povo a ser protagonista dessa luta histórica que nós temos pela frente. Por isso, parabéns a vocês por essa mobilização em pleno janeiro e disso que nós precisamos e vamos avançar na construção de uma plataforma, de um programa de unidade que possa garantir o enfrentamento aos ataques contra os nossos direitos e afirmar a necessidade e a possibilidade de mais direitos. Assim como as mulheres disseram para o Trump lá nos Estados Unidos. Nós não temos medo. Muito obrigada e um grande abraço a vocês.